Dia 1º ao dia 5º, a AgriShow, que é simplesmente a maior feira do agronegócio de toda a América Latina. Se você ainda não foi, se você não conhece lá, vale a pena. Eu te garanto que é uma super experiência. E hoje eu tô aqui pra falar pra você que já tá disponível a venda do ingresso lá no site da AgriShow, tá? Então você comprando agora, você compra mais barato e consegue se organizar e programar melhor a tua viagem, tá? Só lembrando que a AgriShow, ela acontece lá em Ribeirão Preto, tá? E com certeza a gente vai se encontrar lá. Até mais!